Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Então, antes de começar esse vídeo e falar sobre o que é, eu vou pedir pra vocês se inscrevam no canal, se gostarem, dê o seu joinha e vamos lá, então, sobre o tema hoje. 10 fatos que vocês não sabem sobre mim. O primeiro, eu sou otimista, otimista demais. Eu sempre acho que sempre depois da escuridão vem a luz. Não tem jeito, gente. Gente pessimista perto de mim, tô fora, 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 fora. Eu sempre acho só aquela que vê um copo na metade, ele tá quase cheio. Se eu vejo uma noite escura, eu sei que no outro dia vai ter um sol. Não adianta, não adianta, tá? Pessimismo, tô fora. Segunda coisa, adoro chocolate. Sou a maluca, louca do chocolate. Amo, amo. Não tenho preconceito. Pode ser branco, pode ser preto, pode ser mesclado, amargo, meio amargo. Amo chocolate. Inclusive, tá? Quem quiser me dar chocolate, estou aqui à disposição, tá bom? Terceiro fato. Eu amo ser mãe. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não, eu acho que eu nem existia antes de ser mãe. Tá certo, né? Que às vezes, né, tem um filhinho ou outro que dá uma pentelhadinha, né? Que quer medir força com a gente. Mas, de resto, no geral, ser mãe é a melhor coisa do mundo. Pra mim, tá? É a melhor coisa do mundo mesmo. Quarto. A vida é maravilhosa, gente. Ai, não vem com essa história de, ai, deprê pra mim, não. E olha que eu já passei por depressão. Qualquer dia eu conto a história aqui pra vocês, tá? Já passei por uma depressão, uma depressão brava, mas brava mesmo, gente. Só que a vida é maravilhosa. Dá licença que a vida é linda, maravilhosa. A gente tá aqui pra ser feliz nesse mundo. A gente tá aqui pra viver. Viver muito bem. Viver intensamente. Viver tudo que a gente quer, que a gente ama. E, ó, deixa pra lá quem fala mal da gente. Deixa pra lá quem não gosta da gente. Deixa pra lá. O importante é você se amar como você é. Quinto. Bom, quem me conhece já deve saber, né? Eu sou meio comilona, gente. Gente, sabe? Eu sou meio assim, sabe? Como é que eu vou dizer? Não tem muito limite, não, quando eu gosto da coisa, sabe? Eu gosto, quando eu gosto de comer muito uma coisa, eu como mesmo, de verdade. Ó, pra você ter uma ideia, tudo que tem queijo, gente. Tudo, tudo que engorda. Ó, adoro pizza, adoro lasanha, adoro queijo quente, adoro misto quente, adoro queijo, queijo no pão, queijo não sei aonde. Amo, de paixão. Mas de paixão mesmo. Sexto, sou distraída, gente. Ah, sou, viu? Sou muito distraída. Só vou contar uma coisinha aqui rapidinho pra ilustrar. Sabe, assim, né? Uma vergonhinha alheia. Pois é. Há um tempo atrás, assim, eu entrei aí numa rede de restaurantes, sabe? Assim, dessa de fast food, começa com B. E pedi um lanche, começa com M, sabe? Cheguei lá toda, toda, assim, ai, eu queria um big, não sei o que, lá. O atendente olhou pra minha cara, assim, com aquela cara de coitadinha, tá louca. Olha, moça, aqui não é o M, aqui é o B. Mas, gente do céu, eu não sabia onde enfiar minha carinha. Pra vocês verem como eu sou distraída. Sétimo. Adoro beleza. Mas, não é aquela beleza oca, não, gente. Eu sempre falo que toda beleza, ela, às vezes, ela é beleza por fora, mas por dentro tem que ter conteúdo. Então, gente, gente, tem que ser bonita por fora. Mas, bonita não é bonita, assim, de aparência, não. É bonita de cara boa, de cara legal, de cara feliz, sabe? Sabe aquelas pessoas que você olha e vê lá que tem uma alma boa, que tem uma vibe boa? Pois é. Pra mim, a beleza é isso. Não é aparência. Aparência é conta, lógico, mas não é só isso, tá? E beleza com conteúdo, tá? Beleza, assim, eu amo quadro, eu amo ir em exposição, eu amo ver roupa bonita. Mas, não é porque ela é bonita, é porque ela me passa uma mensagem. Eu amo bolsa, mas não é porque é uma bolsa, é porque aquela bolsa mostra alguma coisa pra mim naquele momento. Ela quer dizer alguma coisa pra mim naquele momento, tá? É a beleza nesse sentido, é aquela beleza que fala no coração, que eu gosto. Oitavo. Gosto muito de viver. Adoro viver. Sabe? Como eu já falei lá atrás. Gente, pessimista, show. Gente negativa, show. Gente que fala que, ai, a vida, não sei o que, ai, a vida. Não tem nada de a vida, isso. A vida é uma só, a gente tem que aproveitar e muito. Viver é muito bom. Bom, tu tem o dito. Nono. Odeio, mas odeio com todas as forças. Falsidade. Hipocrisia. Olha, odeio violência. Odeio, sabe? Mentira. Não tem nada que eu odeio mais que a violência, que a mentira, que a falsidade. Sabe? Que a falta de resiliência do ser humano. Eu não entendo como é que um ser humano consegue olhar na cara do outro, sabe? E falar uma mentira com a cara mais deslavada e lá por trás ficar dando risada. Eu não entendo também como é que um ser humano pode dizer que não gosta do outro, porque o outro é branco, amarelo, vermelho, verde. Ou então é de uma igreja X, uma igreja Y. Eu não entendo isso, gente. Somos todos seres humanos. Como eu não entendo também que homens, ainda nesse século, estejam aí matando, batendo em mulheres. Eu não entendo isso. Eu entendo a vida como uma coisa maravilhosa. Eu não entendo como é que o ser humano pode fazer mal para o ser humano. Isso não entra na minha cabeça. Dez. Último. Sou sonhadora, gente. Muito. Muito, 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 muito. Vivo sonhando acordada, viu? Confesso. Confesso, confesso, confesso. Vivo sonhando acordada. Mas tenho meu pezinho no chão, tá? Eu gosto de sonhar e gosto de traçar algumas metas para conseguir esse sonho. Eu sonhei muito, eu batalhei muito para conseguir uma coisa que eu queria muito, que era uma faculdade, gente. Vocês não têm noção. Qualquer dia eu conto aqui para vocês também. Sabe? Fui lá, estudei, 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 passei. Aí eu queria muito um emprego legal, que pudesse me dar uma situação financeira. Eu não sou rica, mas que pode, pelo menos, pagar minhas contas, né, gente? Pelo menos isso, né? Fui lá, corri atrás, corri atrás e consegui, gente. Agora, meu sonho, qual que é, gente? E esse sonho já tem tempo, ó. É isso aqui que eu estou fazendo. É fazer isso aqui, ó. Sabe? E não é só para ganhar dinheiro, não, gente. Sabe? Não é... Meu intuito não é só esse, não. Meu intuito é ser conhecida mesmo, é, sabe, levar para vocês que estão aí do outro lado, coisas boas, coisas que vocês possam pensar. E uma coisa que, para mim, é muito importante, tá? Se eu conseguir viver do que eu estou pretendendo, né, que é do YouTube, do blog, né? Se eu conseguir viver disso, para eu ter tempo para ficar com os meus filhos, para acompanhar meus filhos crescer, para acompanhar o crescimento deles, para ficar ali do lado deles. Porque, gente, a gente trabalha tanto, né, que às vezes a gente não vê os filhos da gente crescer. Então, é isso que eu estou buscando. Não é só dinheiro, fama, não. Sabe? Isso aí acho que nem está aqui. O que eu estou procurando mesmo é qualidade de vida. Tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Porque esse vídeo aqui é um pouco diferente do que eu venho fazendo até agora. Se vocês gostaram, deem o seu like, deixem aí o seu joinha, compartilhem com os amigos, com as amigas. E... Grande beijo!